E a série Loki estreou quarta-feira no Disney Plus e trouxe várias referências ao universo cinematográfico da Marvel mas também trouxe uma inusitada referência a algo que aconteceu na vida real que é aquela cena em que o Loki pula do avião com a maleta cheia de dinheiro aquilo foi baseado num crime que aconteceu há 50 anos atrás que é o famoso caso D.B. Cooper que até hoje permanece sem solução Quer saber um pouco mais sobre o caso D.B. Cooper e como foi genial utilizar essa referência na série Loki é depois da vinheta Olá nerds do universo e do multiverso bem-vindos de volta a mais um vídeo do canal Atualidades Nerd eu sou Igor de Mello e hoje a gente vai falar sobre o mais recente lançamento da Marvel Studios a série Loki que estreou quarta-feira 9 de junho no Disney Plus e em seu primeiro episódio já conquistou todos os fãs afinal a gente está falando do Tom Hiddleston como Loki ele já é o nosso vilão favorito desde Vingadores 2012 e agora ele tem uma série para chamar de sua no primeiro episódio a gente já viu que a série é fenomenal trouxe algumas explicações para o universo Marvel e plantou sementes de tramas que vão ser abordadas no futuro como por exemplo o multiverso foi citado e o multiverso é um elemento chave que vai ser utilizado nos próximos filmes da Marvel Studios porém o vídeo de hoje não é bem para fazer um review sobre a série Loki e sim sobre uma curiosidade interessante é sobre uma cena em específico onde o Loki está conversando com o agente Mobius interpretado por Owen Wilson na cena ele fala que fez uma aposta com o irmão Thor de roubar uma maleta de dinheiro de um avião e saltar desse avião em pleno ar e essa cena não foi invenção dos roteiristas aquilo que vimos aconteceu na vida real então é sobre isso que a gente vai falar sobre o caso D.B. Cooper que é um dos crimes sem solução até hoje dos Estados Unidos é uma história muito interessante de se contar já se foram feitos músicas, tramas de filmes já foram utilizadas essa história porque é algo cinematográfico que o senhor D.B. Cooper fez e ele não feriu uma pessoa, talvez ele tenha se ferido mas até hoje a gente não tem essa resposta então vamos falar um pouco sobre o caso D.B. Cooper e o quanto foi genial eles utilizarem isso na série Loki foi muito legal, então vamos lá você conhece o caso D.B. Cooper? se não conhece, vai conhecer agora era amanhã de 24 de novembro de 1974 no aeroporto de Portland que é no estado de Oregon um homem, normal, 40 e poucos anos óculos escuros, ternos, se aproxima do balcão vão para uma passagem e ir para Seattle ele se apresenta apenas como D.B. Cooper ele paga a passagem e vai para o voo até então normal o que ninguém sabia é que aquele homem que estava inclusive com uma pasta preta debaixo do braço ia ser o criminoso mais procurado dos Estados Unidos e que ia fazer uma façanha que muitos acharam impossível e que muitos até hoje estudam para entender o que aconteceu naquele voo de Oregon para Seattle Cooper se sentou no avião e seguiu destino a Seattle a aeromoça se aproximou ele pegou um bilhete e entregou para ela o nome da moça era Florence Schatner ele entrega o bilhete para ela aproxima o ouvido dela e fala leia esse bilhete agora porque eu tenho uma bomba a aeromoça se assustou quando ela abre o bilhete está escrito lá vocês estão sendo sequestrados eu quero 200 mil numa mochila e dois paraquedas daí começa o caso mais misterioso da história dos Estados Unidos com um desfecho surpreendente vamos ver que desfecho foi esse a aeromoça foi até a cabine e mostrou o bilhete para o piloto e o copiloto então para não criar pânico no avião a equipe avisou para as pessoas que estavam dentro do voo que ia ter problemas técnicos e eles iam demorar um pouquinho mais para pousar enquanto isso ele ligou para a torre de Seattle e falou o que estava acontecendo para que as autoridades pudessem reunir o dinheiro afinal dava para ver que dentro da parte do D.B. Cooper realmente tinha uns fios que poderiam ser uma bomba então às 5 e meia da tarde o avião pousou em Seattle em uma parte mais distante e uma aeromoça ficou encarregada de descer pegar o dinheiro com as autoridades e o paraquedas e voltar para dentro do voo e o D.B. Cooper era um sequestrador bonzinho claro que ser um sequestrador é um belíssimo filho da puta não é bonzinho mas por só modo de dizer era o bonzinho liberou todo mundo, todos os passageiros os passageiros saíssem sem nem saber o que estava acontecendo e aí a aeromoça voltou e ele ordenou que o avião voltasse para o ar então após ser abastecido o avião voltou e as autoridades ficaram lá sem ter o que fazer afinal estava em pleno ar como é que eles iam impedir isso? então o jeito era rastrear o avião para ver onde ele ia pousar para tentar pegar esse cara né então às 7h40 da noite o avião voltou para o ar e a tensão só aumentava né o que esse cara ia fazer com esse dinheiro com esse avião enfim aí que começa a parte surpreendente porque o piloto suspeitou pelo pedido dele do paraquedas que ele ia pedir para saltar do avião porque esse Boeing que eles estavam era um 727 e uma escada que descia para debaixo da cauda e isso poderia facilitar uma fuga só que as condições do tempo nesse dia estavam horríveis estava uma chuva danada então eles ficaram como esse cara vai se jogar daqui nessa chuva? eles pensaram que ele ia tomar outro rumo só que não uma coisa interessante que os pilotos disseram é que ele era uma pessoa que sabia exatamente o que estava fazendo ele entendia do Boeing ele entendia de altura, de velocidade do avião então muitos desconfiam que ele poderia ser algum cara do exército agente de tracia, alguma coisa assim porque ele era muito bem instruído desse tipo de coisa então ele deu a seguinte ordem que era para voar para o estado de Nevada com a altitude e a velocidade que ele ordenou e que a porta traseira do avião não estivesse trancada em dado momento quando ele viu o local que ele planejou para descer digamos assim então ele trancou o piloto e a aeromoça dentro da cabine foi para a parte de trás do avião desceu a tal escada nesse momento o piloto sentiu que o avião nos pressurizou deu aquela balançada porque abriu um avião desse não pode andar com a porta aberta ele despresuriza mas mesmo assim ele pegou desceu a escadinha se jogou e foi embora com o dinheiro e o paraquedas obviamente as condições de tempo estavam horríveis era noite então nesse momento o piloto conseguiu perceber e aí falou imediatamente com a torre para eles marcarem a exata posição que o avião estava para que eles pudessem tentar encontrar esse homem mas todo mundo se perguntava como alguém ia conseguir saltar de paraquedas pela aquela altitude de sobreviver então muitos acreditavam que o D.B. Cooper morreu só que não então o avião chegou de volta lá no próximo aeroporto as autoridades entraram estava todo mundo bem ele não machucou ninguém as descrições são que ele era um homem cordial em momento algum bateu em ninguém nem xingou sempre se mantinha pleno digamos assim a partir daí surge a dúvida onde está D.B. Cooper o cara se jogou do avião e então as autoridades foram para o local onde ele pulou não encontraram corpo não encontraram dinheiro não encontraram nada então deu-se início a uma das mais longas caçadas de criminosos dos Estados Unidos todas as autoridades envolvidas estavam atrás desse cara chegaram a interrogar alguns suspeitos algumas pessoas quiserem dar uma de bonzão e dizer que fui eu mas nenhuma delas batia nem com a descrição temos um retrato falado esse cara é como se ele não tivesse existido ele provavelmente deu um nome falso né e aí começou todo mundo tentando achar e tentando achar mas não encontrava então a versão oficial naquele momento era que o cara tinha morrido só que se ele morreu não tinha corpo não tinha dinheiro então sempre permaneceu um mistério onde está D.B. Cooper em 50 anos temos apenas duas evidências de que D.B. Cooper sobreviveu sim e provavelmente está gastando seu dinheirinho né porque como ele tem 40 e poucos anos já passaram 50 ele pode possa ser né que esse filho da puta esteja vivo ainda esteja lá rindo da cara de todo mundo ninguém me pegou né mas as duas únicas evidências que encontraram foi a seguinte ano de 1978 sete anos após o crime um fazendeiro encontrou perto de uma pequena estrada numa floresta onde o voo passou o voo com D.B. Cooper ele encontrou um manual dizendo baixar a escada de um bonde 727 ou seja né ou essa evidência ou ele plantou lá de propósito ou então ele jogou não preciso mais disso aqui jogou lá o manual e a outra evidência no ano de 1980 onde um garotinho estava brincando na beira de um lado na margem ele encontrou três pacotes de dinheiro cédulas de 20 dólares e aí o FBI pegou essas notas e foram averiguar e fazia parte do dinheiro que foi entregado ao D.B. Cooper porque eles deram notas marcadas justamente pra quando pra se encontrassem pudessem identificar quem era ele mas em todos esses anos só tivemos duas provas que o D.B. Cooper estava vivo porque esse dinheiro não se enterrou lá sozinho né como se o cara fosse um Loki mesmo tivesse sumido da face da terra porque ele não não tinha rastro DNA não encontrou corpo não encontrou nenhuma pista que pudesse levar ao autor desse crime foram mais de 40 anos de investigações mais de mil suspeitos sendo interrogados chegou a hora que até a mais persistente das pessoas desiste né então no ano de 2016 o caso foi arquivado deu como encerrado tô cansado já entenderam que não ia dar certo que não iam encontrar o D.B. Cooper então esse é o caso sem solução até hoje ninguém sabe quem é D.B. Cooper não sabe onde foi parar o D.B. Cooper e agora trazendo um pouco pra série Loki foi muito interessante o jeito como eles abordaram dizer que no caso o CM o D.B. Cooper é o Loki e aí não encontraram o Loki porque quando ele pula do avião ele é puxado pela Brave Force pra Asgard então nesse caso por isso que ninguém encontrou só encontrou o dinheiro então foi genial e às vezes eu tô começando a desconfiar que o D.B. Cooper na vida real que foi o Loki também foi pra Asgard ou pra outro universo multiverso porque o cara evaporou de um jeito mas esse caso sirviu pra implantação de novas medidas de segurança em voo e um novo dispositivo de segurança foi instalado em Boeing 727 entre outros que era uma espécie de presilha que impede que a escada traseira seja baixada durante o voo sendo assim ninguém mais pode pular em um avião em movimento só nos filmes mesmo e sobre a série Loki eu acabei falando menos da série e mais do D.B. Cooper mas a série Loki o interessante é você assistir e tirar suas próprias conclusões é isso que eu queria falar com vocês obrigado por assistir até aqui valeu tchau